Primeiramente eu agradeço ao Curitiba pela oportunidade, foi dois meses assim para eu poder estar junto com o Curitiba. E eu vim devagar para buscar meu espaço tranquilo, treinamento, fazer amizade. Agradeço a diretoria que me recebeu bem, a comissão técnica, aos próprios jogadores. E eu vim para fazer meu trabalho mesmo e se Deus quiser dar sequência ajudar o Curitiba. Pô, praticamente eu fiquei dois anos e meio no Catar, né? E eu jogava em três posições. Na primeira temporada eu joguei de segundo volante. A segunda eu joguei de meia e a terceira eu joguei de atacante. E a que eu me destaquei mais foi na meio para frente, que eu acabei fazendo bastante gol. Mas eu sou aquele jogador tranquilo, sabe? Procuro fazer meu trabalho, ajudar meus companheiros dentro de campo e dar sequência sempre assim, entendeu?